Um povo em pleno deserto Viva Brasil, dias melhores virão Estamos aqui no Café de Pastores da El Shaddai Comunidade Cristã Eu tenho o prazer de receber Regiane Gross Que faz parte também da El Shaddai E é a diretora da Viagem Bem à Paz do Senhor A Paz, tudo bem? Tudo bem com vocês? Qual a importância, irmã Regiane Da comunhão do Corpo de Cristo nesse Café de Vários Pastores Do Corpo de Cristo reunido aqui hoje? Amém Todas as igrejas que tem buscado conhecimento Para crescer a igreja Tem encontrado um caminho a partir desse café Onde a gente troca experiências Passa estratégias E isso tem feito o Corpo de Cristo Graças a Deus crescer cada vez mais Temos vários testemunhos aqui De igrejas, de pastores Que já estavam até desistidos Encontraram um novo caminho E tem crescido muito as suas A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um Na verdade, não só em casal Mas em família também Porque um pastor ajuda o outro Troca experiências Fala do amor de Deus Quando um está mais fraco O outro que está mais forte Ora por ele e vice-versa Então é o momento A Bíblia diz Salmo 133 Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos Vivam em união Isso é uma palavra apostólica Profética, não é? É, desde a Bíblia, né? A gente sabe que A comunhão, ela faz bem para todo mundo Como eu disse, vários pastores Têm encontrado um novo caminho Nessa troca de experiências De conhecimento Isso tem ajudado muito o corpo de Cristo E nós falamos isso sempre O mais importante não é Quem você é no corpo de Cristo O mais importante é que você Faça parte do corpo de Cristo Então, e vamos falar de novidade Aqui no programa Viva Brasil A Viva Brasil fez uma parceria Com a Viagem Bem Você quer viajar bem para Israel E o mundo inteiro Que a viagem é para todo mundo Mas vamos falar um pouquinho Sobre viagem para Israel Porque você leva as caravanas Da El Shaddai Há muitos anos Essa é uma empresa Já consolidada E na Avenida Paulista, né? É, nós estamos Temos experiência de 30 anos Já no turismo 20 anos a Viagem Bem Leva grupos para Israel Começamos aqui com a nossa igreja Hoje atendemos o Brasil inteiro Levamos mais de 3 mil passageiros Por ano, né? Então, com toda uma expertise Com uma seleção especial Para hotéis Para guias Os nossos guias São muito selecionados Temos um público exigente E você está convidado A viver uma experiência Lá em Israel Através da Viva Brasil E você vai estar Num dos nossos grupos E vai saber O que eu estou falando, né? Amém Vamos falar E você que quer ir para Israel O seu sonho pode se tornar realidade Hoje é condições Se a pessoa pode pagar em 10, 20 vezes Hoje é a facilidade maior Para ir para Israel Com certeza Você começando Se planejando com antecedência Você pode pagar até 24 parcelas, né? Entre em contato com a nossa equipe Viaje Bem Turismo Limitada E eles vão te dar Vão pesquisar uma maneira Que caiba no seu bolso Para você ir para Israel Não é impossível Você tem que ter o desejo no coração Nós costumamos falar Que quem leva nós a Israel É Deus A gente só precisa querer Né? Então eu espero você Num dos nossos grupos Verdade Então a Viva Brasil Agora em parceria Com Viaje Bem Para Israel Nosso telefone 011-966-891744 Já está passando aqui Nosso site também Vai estar lá A propaganda da Viaje Bem Também No www.portalavivabrasil.com.br As nossas equipes Do A Viva Brasil Agora vão estar representando A Viaje Bem Deus abençoe você Por esse projeto Vai estar aqui com a gente Em outros cafés de pastores E nos nossos eventos Marcha para Jesus Expo Cristã Em vários eventos Amém Ok Muito obrigada Pela oportunidade Muito bem Regiane Grossi Viaje Bem Nós vamos estar aqui Em outros eventos Do Café de Pastores Em vários eventos Viaje Bem Agora Viva Brasil Leva você para Israel Através da Viagem Bem Programa Viva Brasil Dias melhores virão Você pediu Chegou a sua vez O mundo é constituído Por ações e atitudes Ideias colocadas em prática Pessoas não estão satisfeitas Com seu trabalho De não ter chegado Em lugar nenhum Sonhe E lute pelos seus sonhos Tempo E transforme sua vida Você é mais forte E mais capaz do que imagina E a conquista dos seus objetivos Depende apenas de você Para cuidar daqueles que amamos CIVI Sistema integrado de vendas Um sistema revolucionário Sucesso em vários países Estados Unidos China Alemanha Japão Há mais de 100 anos Sustentando 25% Do PIB Desses países Chegou One International Olá Eu sou Bianca Toledo E com muita alegria Venho comunicar Que acabo de assumir A diretoria nacional Da JETRO International Champion Uma faculdade situada em Boston Nos Estados Unidos E também com sede na Ásia Na Europa Na Oceania E na América Latina Por intermédio de nós A minha formação Foi na JETRO E o meu desejo É estender O acesso A uma formação Tão completa como essa A todos vocês Qual é o diferencial da JETRO? O curso de Capelania Oferecido por nós Ele te dá a possibilidade De não só exercer O voluntariado Que no Ministério Nós fazemos Com tanta dedicação Nos hospitais Presídios E em qualquer outro lugar Onde a assistência religiosa Se faz necessária Mas também No exercício da docência E de relações internacionais Se você quer viajar Por todo o mundo Levando a fé cristã De uma forma legalizada E legítima Você vai poder fazer isso agora Você vai receber um brasão E um certificado Junto com a sua carteirinha Internacional Reconhecida em todo o mundo Se você quer saber Mais informações Clique no link Logo abaixo desse vídeo A viagem bem Te leva para Jerusalém Venha visitar a Galiléia Cafarnaum Monte das Oliveiras Rio Jordão E muito mais Ande pelos lugares Que Jesus andou Venha ter um encontro Com o Deus de Israel Pacotes incluindo Passagem Hospedagem com café Jantar e ingressos Parcelas a partir De 360 reais por mês Escolha seu roteiro no site www.viajebem.tur.br Ou ligue 0 operadora 11 3266 3070 Assine a Féflix E ganhe 30 dias de degustação Gratuitos Em um portal que usa Tecnologia a serviço do reino Só a Féflix Possui filmes exclusivos E conteúdos interativos E você pode cadastrar A sua igreja E receber receitas Compartilhadas Tudo isso Com muita tecnologia Permitindo transmissão Multiplataforma Venha para a maior Plataforma de evangelização Venha para a Féflix A emissione Um povo em pleno deserto E a nuvem estava Jovem